É isso aí, estamos de volta aqui, redimida de televisão, nesse programa Mundo Melhor. E a gente acredita de fato que é possível fazer o mundo melhor, essa é a nossa crença. Aí onde é que você está, você vai trabalhar segunda-feira, vai encontrar os seus amigos, você vai para a escola. Em pequenos gestos, você vai pegar o trem, vai pegar o metrô, ou você vai a pé, depende de onde você more, nesse Brasil maravilhoso. Mas o seu sorriso, a forma de cumprimentar as pessoas, aquilo que o padre Silvio estava dizendo aqui, olhar para as pessoas, isso vai ajudar o mundo a ser um pouco melhor. Muito bom, estreia esse programa e ter o privilégio de estar na sua casa. Alguém deve estar almoçando ainda, tem gente já lavando as coisas no almoço, mas que legal que a gente pode fazer um mundo melhor. Padre Fábio. Lavando a louça, né? Lavando a louça. Eu tinha o Reb de Viana, né? Como é que é o verso do Reb de Viana? Vamos consertar o mundo, né? Vamos começar lavando os pratos. Você lavava os pratos quando você era pequeno? Você sabe que em casa a gente sempre teve um método muito cooperativo. Meu pai me ensinou isso. Eu nunca me recordo do meu pai ter deixado alguma coisa suja que ele tenha usado. Mesmo ele sabendo que a minha mãe ia lavar o de todo mundo e a dele, ele fazia questão de lavar. E ele acabou fazendo uma escola para mim, né? Meu pai foi um grande... Você lava prato hoje, hein? Lavou. Direito. Você cozinha também? Eu gosto de limpeza. Você cozinha? Cozinho também. O que você cozinha? Eu sei fazer de tudo. É claro que a gente cozinha o que a gente gosta mais, não é? Eu sou muito adepto de uma comida, assim, caseira, arroz, feijão, de legumes. Mas eu sei cozinhar algo mais sofisticado também. Aprendi no seminário, né? No seminário a gente aprende a cozinhar. Nós já escrevemos dois livros juntos, né? Vamos escrever o terceiro. Mas um dos livros a gente fala uma coisa, eu acho que você fala e depois eu comento, que é a questão do extraordinário e do ordinário, né? O extraordinário é o que acontece muito de vez em quando, né? Você vai fazer uma viagem muito de vez em quando, vai casar um filho muito de vez em quando. E o ordinário é isso, é lavar o prato, né? É fazer o café, é levantar, é tomar banho, né? Se a gente deixa cair na rotina, você perde a beleza. É um professor que vai dar aula. Ou um padre que vai celebrar uma missa. Se vira rotina, a beleza do sagrado vai embora, né? E a gente só tem o que é ordinário, né? A vida é ordinária. É a ordem, né? É o que está na ordem. Todos os dias. Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? É, nem saco. Seis horas da manhã. E você descobrir que há um encanto em tudo isso, é um desafio muito grande. Eu acho que isso pertence à poética da vida, né? Acho que feliz do ser humano que tem a sensibilidade de ver as coisas com poesia. Porque só a poesia nos salva deste caos que pode ser o ordinário sem sentido. Eu não tenho nenhum problema com o ordinário. Desde que eu esteja o tempo todo derramando um manto sagrado sobre tudo isso. Proclamando que é sagrado viver, que é sagrado este encontro com as pessoas. Levantar da minha cama, tomar o meu café da manhã, passar a mesma margarina com o mesmo tipo de pão todos os dias. E você identificar que isso pode ser diferente por causa do sentido que nós damos a tudo isso. É o que faz a missa ter sentido, né? Você já imaginou se nós retirarmos a sacralidade de tudo aquilo que a gente celebra ritualmente? Só porque é ordinário, né? Não. É sagrado porque todos os dias aquele acontecimento me propõe algo novo. Então, o alimento de hoje tem sentido por causa da fome de hoje. Então, eu vejo o alimento que é de todo dia com a fome nova. E isso me faz viver. E você faz o mesmo alimento, o arroz de novo, mas você está alimentando pessoas, né? Você está à mesa, né? Com a família em casa. O boi fica com fome sempre, né? Porque quando a gente tem fome, você está disposto, engraçado, a buscar o que vai te saciar. Na hora que você está saciado, você quer dormir, né? Então, eu acredito que quando a gente consegue viver, Gabriel, um cotidiano sempre que nos estimula essa busca é fundamental. Acho que na educação das nossas crianças, a gente tem que buscar, né? Que os nossos ambientes sejam mais artísticos, mais belos, mais poéticos. Acho de recobrar essa dimensão simbólica da vida, que às vezes está tão esmagada por uma dimensão muito prática. Todos os dias nós precisamos realizar funções muito práticas, muito definidas. Isso vai nos esmagando, né? Porque eu acredito que todo ser humano esteja necessitado dessa dimensão simbólica da vida, da qual se ocupa a arte, da qual se ocupam as religiões. E a gente não pode parar. Da qual se ocupa a amizade. Amizade, né? Que é algo mais sagrado do que isso, né? Você encontrar a pessoa que tem uma dimensão simbólica na sua vida. Tira uma foto de um senhor com uma senhora. Ela estava na cadeira de rodas e ele cuidando dela, né? E assim, os dois deviam ter mais de 90 anos. E ela reclamou, né? Porque ela nem mexia as mãos direito. Então ele estava colocando a mostarda, o ketchup, lá no cachorro quente. Acho que ele colocou um pouco demais. Ela fez uma cara assim. Ele foi, tirou, colocou na boca dela, limpando a boca. Eu fiquei imaginando assim, quanta história tem aqueles dois, né? Sei lá, se estão casados há 70 anos. Um cuidando do outro. Vivendo essa dimensão do sofrimento, da dor, né? Mas do cuidar. Como é rico para o ser humano a experiência de que eu posso cuidar de alguém. Eu cuido de alguém, né? Isso pertence à poética da vida, né? O cuidado. Você tem, por exemplo, dentro de um hospital, você tem aquela enfermeira que realiza toda a dimensão prática da função dela. Ela cuida daquele doente. Ela limpou. Ela fez o que tinha que fazer. Mas a dimensão simbólica proporciona àquela pessoa descobrir que muito mais que limpar um corpo e dar a ele um conforto material, ela também pode acrescer, né? Naquele cuidado material, uma dimensão simbólica. É aí que entra a dimensão da fé. É o sorriso, né? O carinho, quando tudo está terminado. Durma bem, né? Durma bem. Durma bem, né? Ou descanse agora, né? Isso faz com que a gente... Porque uma coisa é você ter fome de pão. Me deixe sem alimento e você vai descobrir logo que eu estou com fome. Outra coisa é você não ser alimentado de sonhos, de amor. Isso no dia a dia. A pessoa não percebe. Só o tempo vai demonstrando que nós estamos com fome de tudo isso. E essa relação, muitas vezes, dos dias de hoje, que impede tanto, que dificulta tanto essa dimensão simbólica da vida, acaba gerando muito prejuízo para nós de tudo isso. Nós temos essa fome e não temos coragem e não temos aonde alimentar. Adélia Prado, que falava que eu não quero... Eu quero faca nem queijo, eu quero a fome. Quero a fome. Porque a fome faz com que a gente vá atrás, né? É, a gente corre na vida. Ter a faca e o queijo e não ter fome, você fica enjoado perto do queijo, né? É, é isso mesmo. Padre Rosalvino. Coisa boa, Padre Rosalvino. O jovem Padre Rosalvino. Jesus. Está com frio, Padre? De forma nenhuma. Só de te ver. E ver o Padre Fábio é só alegria e felicidade total. É verdade e mentira. Olha aí, coisa boa. É uma casada aí. É nóis. Viva Itaquera. Viva Itaquera. O Padre, o senhor é padre há quantos anos? De vida religiosa, 50 anos. 50 anos de vida religiosa. De padre, 40. E o que o senhor faz para manter essa juventude, essa alegria pela vida? O que faz com que o seu sacerdócio seja sempre novo a cada dia? Olha, você está vendo aqui um projeto nosso, Narita Quera, da melhor idade. Todos os dias, quando o pessoal chega para o programa, para a ação que eles participam, o acarrado de beijos que eu recebo. É mesmo? Que está aqui presente. Elas beijam muito, então? Só isso já é aquele conforto, aquele alívio. Todo mundo quer beijar o padre, é isso? Aquela ternura. E o Corinthians, por sua causa, foi fazer o estádio em Itaquera. Olha. Olha que coisa boa, gente. Que coisa boa. Olha. Sabe que o padre Rosalvino, ele não era corintiano. Agora é. É mesmo. Acabou se convertendo. Virou corintiano. Xalita, vamos pontuar e colocar a coisa certa. Ó, por Deus, São Paulino. Pela vontade do povo corintiano. Então tá bom. Você sabe, padre, que eu conheço muitos seminaristas que entraram no seminário, assim, claro, chamado de Deus, mas inspirado no seu carisma, na sua forma de ser padre, na sua forma de tocar no coração das pessoas. Com essa vontade mesmo. É tão bonito quando alguém fala assim, que ele quer fazer da sua vida um serviço, né? E o sacerdócio é isso. É alguém que vai largar a sua casa, que vai ter um monte de dor de cabeça, de problema, mas que tá ali pra acolher as pessoas que mais precisam, né? Você sabe que essa dimensão é muito importante na nossa vida. Você descobrir que, num determinado momento, a vida lhe congrega com pessoas que você nunca teve oportunidade de estar com elas, né? Alguém vem, faz o trabalho, aquele trabalho, apesar das fragilidades que são próprias de quem o realiza, dá certo. Um outro vem e aperfeiçoa ainda mais aquilo que foi feito por ele, que foi iniciado. E isso não termina. Eu acho que hoje a igreja vive essa retomada do espaço cultural que durante tanto tempo nos foi negado, né? Se na Idade Média nós tínhamos todas as facilidades de comunicar através da arte, de repente a Idade da Luz nos retirou. O Iluminismo acabou retirando de nós ou colocando como se houvesse uma oposição entre o sagrado e o profano. E hoje nós estamos vivendo a retomada de posse desse espaço. Acho que nós estamos fazendo o mesmo que São Paulo fez na sua época. Retomando os teatros, né? Levando o Evangelho a esses espaços que antes nós não podíamos chegar. Eu acho fundamental. Com a música, com a dança, com a cultura, né? Justamente. Por outro lado, enquanto o mundo anda tão precário e tão necessitado de coisas boas acontecendo, você tem lá em Itaquela o padre Rosalvino fazendo um mundo diferente. Fazendo arte, viu? Bem, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco aqui do nosso programa. Fiquem ligados. Fiquem ligados.